Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao último vídeo aqui do canal E dessa vez galera, e hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui O APK de Paul modificado Com músicas trocadas aí Pra vocês se divertirem e dar certo Acabei de fazer um upload aqui pro Google Drive É só vocês clicarem aí no link que tá aqui na descrição do vídeo E é só vocês clicarem pra fazer o download aí, tá beleza? No meu caso aqui eu vou cancelar aqui E vou clicar pra fazer o link, né? Porque aí já vai copiar o link pra mostrar pra vocês Galera, esse post tá completamente modificado E vocês não vão acreditar Vamos lá Gente, viram aí, mas caiu Que engraçado, né? Agora vamos, gente, tá pop Um Um E aí E aí E aí Agora vamos ver aqui O Aterrope O Aterrope E aí E aí O que é isso? 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 É isso? A liga é a música. A liga é a música. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi muito engraçado gente, esse foi mais um vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Né seu menino? Você não fala nada? Deixe seu like Se inscreva no canal e ative o sininho Para não perder nenhuma novidade E é isso galera, falou e tchau!